Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! E hoje a gente vai ensinar pra vocês como fazer aqueles colarzinhos Tumblr. Tá super em alta as meninas do Tumblr, usa demais. Então a gente vai ensinar pra vocês como que faz isso em casa, tipo, gastando muito pouco, gente. Porque é muito barato. Muito pouco mesmo. É muito barato, tá? Então, vamos lá. Menos falação e mais ação nesse vídeo. Pra fazer, vocês vão precisar de corinho, desses assim, né? Esses corinhos assim, ó. É super barato. Camurça é o nome? É, eu falo corinho. Mas é tipo uma camurcinha, sabe? Ou, se você preferir, você pode fazer com correntinha também, que daí, olha... Eu acho legal mesclar, assim. As meninas do Tumblr usam mesclado. Esse de corinho, uma de correntinha... Aí vem outra de corinha. Varia muito, né? Você pode fazer de acordo com o seu estilo mesmo. Aí você vai precisar desses fechinhos, assim, ó. Pra você fechar o corinho. Tá? Esses fechinhos, você coloca o corinho aqui dentro e fecha. E também desses negocinhos assim, ó. Pra fechar, né? Fecheclezinho, assim. Pra poder fechar só o corinho mesmo, tá? E outra coisa que vocês vão precisar também é essas argolinhas, assim, ó. É bem barato. Tipo, normalmente é tipo 10 gramas, 2,50, 2 reais. Os pingentinhos também. Daí você vai escolher os pingentinhos que você quiser. Olha, a gente pegou alguns. Ó, a gente escolheu. Você pode escolher diversos tamanhos pra... Isso. Pra fazer. Tá? Então... Pra quem mora aqui em BH, eu comprei na Galera e ouvidou. Eu entrei em todas as lojas de bijuteria que tinha lá e fui perguntar o que eu olhei. A gente começou a achar no segundo andar. Outra coisa que eu esqueci de falar, gente. Ah, é alicate. É alicate, tá? Que vocês vão precisar. É alicate e tesoura. Ou não, alicate e tesoura. Porque não tem como... A tesoura dá pra você cortar, né? A corrente. Mas fechar não tem como. Então alicate. Esses aqui nem é tipo de bijuteria. Peguei do meu pai. É alicate normal. É alicate normal. Tipo, dele fazer as coisas aí. Ferramentas. Então vamos lá, gente. Vamos começar a fazer. Você vai medir o tamanho que você quer, né? Aqui ela fez o da corrente. Você vai pegar o seu corinho e vai medir o tamanho que você quer, tá? Aqui eu já deixei pronto pra facilitar. Ah, você mede aqui de acordo. Segura e corta. É igual ela quis um bem apertadinho, tá vendo? Ela quis bem apertado. Ela quis bem apertado. E eu quis mais larguinho. Eu já tô usando uma aqui, mas é a barra. Eu quis um mais larguinho, tá vendo? Mais embaixo. Aqui. É mesmo que eu peguei bem apertado. É, então você corta de acordo com o tamanho que você quer. Ó, daí eu coloquei o corinho aqui dentro. Daí eu vou fechar de um lado e do outro. Vou fechar aqui com esse lado primeiro. Aperta bem. Depois você vem e fecha o do outro lado. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar fechado assim, porque assim fica mais seguro. Se você não, por acaso, não conseguir fechar assim, porque é um pouco mais duro, aí você fecha igual ela fez aqui, ó. Só apertou. Pegou, enfiou no meio e apertou os dois juntos. Só que assim tem mais facilidade pra soltar, tá? É, mas se você fizer assim, você prende bem forte. Tá aí, gente, ó. A gente prendeu todos os corinhos bonitinhos. Bem, agora a gente vai vir com a argolinha, né? Pra poder fechar aqui, né? Então a gente vai colocar uma argolinha em cada ponta. E vai fechar. A gente abre a argolinha com um alicate assim mesmo, que a mão dá. Pra se conseguir abrir, você enfia aqui nessa... Bom, nessa voltinha aqui, né, gente? Nessa voltinha. Já coloca o prendedor pra facilitar a salida. Coloquei o prendedor, daí eu vou fechar. Tá? Fecha aqui com um alicate. Ó. E na outra só a argolinha, tá? Na outra ponta a gente vai colocar só uma argolinha. Igual um colar mesmo, normal, né, gente? Que a gente veio por aí. Aí, gente, ó. E fica assim, né? Pra você poder fechar. Bem tranquilo, né? Fecha aqui. Eu já fiz um. Ó. Daí a gente vai colocar os pingentinhos. Ó. A gente abre. Passa pra fazer os pingentinhos. É a mesma coisa, tá? A gente abre aqui. Escolhe o pingentinho, ó. Peguei esse aqui de âncora. Coloca o pingentinho aqui. Ó, assim. Pra pendurar. E a gente vem, passa o corinho aqui. Passa o corinho aqui dentro, ó. E a gente fecha, tá? A argolinha. Pronto, gente. Tá aqui. Pingentinho. E o colar, né? Já tá pronto. Tá pronto esse daqui. Olha, esse aqui é bem pequitinho, né? Não, tá. Esses mernozinhos, gente. Os pingentes mernozinhos é legal pra você fazer mais grudadinho no pescoço. Mas é questão de gosto, assim, né? Eu falo, assim, minha opinião, né? Eu acho que os pequenininhos mais grudadinhos ficam mais bonitinhos. E os maiores um pouquinho mais soltinhos. Daí dá pra você usar junto. Fazer, por exemplo, um pequenininho, um grandinho, um médio, um grande. A gente terminou de corinho, agora a gente vai fazer uns de corrente. É praticamente a mesma coisa, tá, gente? Eu peguei a corrente, a gente mediu no pescoço o tamanho que você quer. Eu medi aqui um tamanho que entra fácil na minha cabeça. Porque daí eu não preciso gastar fecho na corrente. Eu posso usar sem fechinho, tá? Mas aí varia. Se você quiser mais apertadinho com corrente, aí você tem que usar o fechinho, tá? No meu caso aqui, eu usei uma argolinha bem pequenininha. Dessas normais que eu mostrei pra vocês pra fechar. Porque eu achei que ficou mais seguro do que fechar com a própria corrente, tá? Então eu usei uma argolinha só pra fechar. Da mesma forma que a gente fez com o outro. A gente vai abrir uma argolinha. Vai colocar no pingente. E vai colocar na... Na correntinha, tá? Quer abrir, sabe? Tão pequenininho, quer? Ali. Ai, meu Deus é uma louca. Então faz de novo. Ai, meu Deus é uma louca. Bom, gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito. E comenta aqui embaixo. Deixa o seu comentário que você achou. Se você gostou. Se você tem costume de fazer essas coisas em casa. E se vocês fizerem também. É, se vocês fizerem, contem aqui como que foi e tal. Tá bom, gente? Um big beijo. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Bye! Fique com Deus e até a próxima.